Acabei de chegar em meu sítio pessoal, coloquei comida, coloquei uma manga lá, banana, joguei alguns pãos ali no chão, pães, só que os pássaros só querem comer milho, aqueles pães ali, quem vai comer, sariema, sariema, sei lá, gato, cachorro, aqui apareceu aí, tatu, por enquanto, só tico-tico e uma pombinha. Bastante, hein? Qualquer sinal de perigo, eles voam todos. Aqui existe um chamado um gavião carijó, ele pega pássaros no ar. O bicho é um exímio caçador. Então os outros, tem que ficar esperto, né? Qualquer sinal de perigo, vaza. Olha a quantidade. Obrigado. Obrigado. Vamos aguardar para ver se chega a outros. Tem um bem TV cantando aí, hein? Obrigado. Obrigado.